Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Racefish. Galera, antes de começar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque eu tô percebendo que a galera tá desinscrevendo e não está se inscrevendo. Não estou entendendo por quê, porque eu tô fazendo vídeo todos os dias e eu não tô entendendo por que vocês estão desinscrevendo, ok? Então, se você não for inscrito, já se inscreve aí, porque tá saindo várias séries novas e legais aqui no canal. Todos relacionados a dragão, dinossauros e animais, ok? Hoje estamos jogando aqui em um servidor de Teresino, ok? Estamos sobrevivido em Teresino. Eu comecei na minha fase de filhote, cresci, encontrei uma parceira e tive o meu primeiro filhotinho, tá vendo? É esse aqui. É outra coisa, aqui nós podemos fazer amizades com outras criaturas. Então, se a criatura não quiser nos atacar, nós podemos ser amigo delas. Opa, o que é isso aqui? É um Baryonyx. Olha aí, tá vendo? Algumas criaturas não querem confusão, ficam parados, não querem brigas. É mentira! Então, isso é bom. Então, só temos que ficar espertos porque tem muitas criaturas ruins que querem nos atacar também. Opa, tudo bem, parceira? Tranquilo? Mas, eu acho que eu vou naquela direção. Então, eu quero procurar um lugar um pouco mais recanteado, que tenha menos criaturas. Eu estou com medo aqui porque eu estou com um filhotinho pequeno, então eu tenho que tomar cuidado. E para chegar à fase adulta, demora muito. O tempo mudou. Demora muito, galera. Então, temos que ficar sempre alerta para a gente... Lá na frente eu estou vendo um rapto alfa. Vamos cair fora daqui? Porque aqui, para chegar no rapto alfa, você tem que jogar de filhote rapto comum, chegar à fase adulta e depois pegar o rapto alfa. Aqui estamos de Teresino. Agora, se eu quisesse, eu poderia evoluir para algum outro herbívoro maior, tipo Brontossauro, Brachiosauro. Mas, eu não quero evoluir agora. Eu quero continuar Teresino porque é uma criatura bem forte, eu já acho. O que foi, filho? Você cansou? Acho que ele deitou um pouquinho para se recuperar. Mas, tudo bem. Vamos esperar ele se recuperar. Aí, ó. Vamos, filho. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Não é bom de ficar muito tempo parado aqui perto da água, não. Porque tem Megalodontes também. Mesmo sendo um lugar não muito fundo, tem Megalodontes. Porque eles vêm para cá, porque é um lugar mais fácil de comer do que do lado do oceano. Então, vamos ficar bem esperto. Ó, vamos colher algumas frutinhas aqui. Ó, o nosso filho está descansando ali. Vou ficar esperto só por causa do rapto alfa. Colher umas frutinhas aqui. Calma, não. Para. Isso. Aqui, ó. Pronto. Essas frutinhas aqui já dá para ficar no meu inventário, para mim, para minha esposa e para o meu filhotinho. Ó, logo, logo a gente pode ter até outro filhote. Meu filhote não quer sair daqui. Eu acho que ele gosta muito daqui. Vamos lá, filhote. Você tem que me obedecer. Você tem que vir para onde eu vim, filho. Ele não quer não, galera. Ó, ele quer ficar paradinho aqui. Minha esposa já parou ali também. Eles estão cansados. Nós estamos andando faz um bom tempo. Desde antes de começar a gravar, eu estava vindo andando de lá de longe. Eles estão cansados. Eu acho que eu vou... Vou deitar um pouquinho aqui e vou esperar. Vou esperar ele descansar um pouquinho. Vamos dormir um pouquinho. Aí, deixar ele dormir um pouquinho. Ficar bem descansado. Porque amanhã nós seguimos a nossa jornada tranquila e mais descansada. Opa, opa. Opa, que é isso? Nosso Megalodonte. Meu Deus, calma. Filho, ó. Megalodonte, por favor. Não ataque meu filho aqui, não. Não vai dar tempo dele correr. Ele está dormindo. Minha esposa também. Seu Megalodonte, por favor. Calma, calma. Não nos ataque. Por favor, seu Megalodonte. Por favor. Nossa, ele... Ele não me atacou. Ele só estava aqui. Acho que ele queria alguma coisa. Nossa. O que esse Megalodonte queria? Ele está olhando. Ele não me atacou. Ele comeu peixe. O que esse Megalodonte quer? Deixa eu chegar mais perto um pouquinho. Espera aí. Chega mais perto. Ah, ele está aqui. Nossa. Oi, seu Megalodonte. Tudo bem? Olha aí, galera. Está vendo? Eu acho que é alguém que não está querendo me atacar. Pronto. Mas tudo bem. Não vou brigar com ele. Ele não me atacou. Ele não atacou. Ele não atacou meu filhote. Está tudo ok. Então, deixa ele aí. Fica aqui, Megalodonte. Eu acho que ele deve estar com fome. Você está com fome, cara? Está com fome? Eu acho que é porque ele está nessa parte rasa aqui. Fica difícil de encontrar comida. Só pequenos peixes. E pelo que eu estou vendo aqui, não tem pequenos peixes. Acho que eu vou caçar alguma coisa para ele. Eu sou herbívoro, mas... O que custa, né? Vou caçar alguma caçinha para ele. Olha, meu filho acordou já. Boa. Nossa, Carbonemes. Acho que é muito dura. Vou pegar um... Aqui, um Parasaurolophus. Vou pegar esse Parasaurolophus. Está deitado aqui, ó. Vem cá, seu Parasauro. Toma. Isso. Boa. Agora vou levar até o Megalodonte. Oi. Nossa. Que carcaça pesada, velho. Oi. Nossa. Ai. Eu só consigo olhar assim. Não consigo olhar para mim inteiro, não. Vai. Venha. Eu vou arrastar até chegar lá. Calma aí. Está chegando. Deixa eu ver. Está chegando. Nossa, velho. Eu acho que esse Megalodonte vai gostar, hein. Estou dando um Parasauro inteiro para ele. Isso. Vamos ver se ele vai comer, né. Ele está ali, ó. Eu vou fazer amizade com ele porque ele não atacou a minha família. Então, estamos tudo ok. Ele não atacou a minha família e nem eu ataquei ele. Então, eu encontrei um amigo. É bom ter um amigo aquático porque se tiver alguma coisa... Sei lá. Nosso filho for para a água vai ser mais seguro. Calma. Nossa, velho. Pronto, Megalodonte. Pode comer aí, ó. Aqui, ó. Um Parasauro para você. Pronto. Come aí, ó. Pode comer. É todo o seu aí. Vai, seu Megalodonte. Pode comer. Oi, rapto. Oi. Sai. Nossa. Foi um rapto até que foi por pouco. Eu acho que ele queria pegar a carcaça do Megalodonte. Megalodonte, eu acho melhor você comer logo, cara. Vai, coma logo. Prontinho. Muito bem. Agora sim, ó. Ah, minha esposa nem acordou, cara. Como é que ela fica dormindo do lado de um Megalodonte. Mas tudo bem. Pelo menos encontrei um bom amigo aqui. E agora um vai proteger o outro. Eu protejo ele em terra e ele me protege na água. Deixa eu me ver. Venha, filhote. Vamos colher alguma coisinha para a gente comer aqui agora. Já arrumamos um amigo Megalodonte. Mas não podemos ficar dando bobeira. Vamos. Espera aí. Tinha um rapto alfa por aqui. Eu acho que... Eu acho que ele já foi embora. Ah, eu creio que sim. Ainda bem. Melhor ainda. É bom mesmo que ele vá embora. Que aí é menos perigo para mim, não é? E para minha família também, né? Vamos lá. Esses raptos alfa são uma praga. Eles são bem fortes. Tenho que ter cuidado. Deixa eu ver. É, eu acho que por aqui está limpo. Oi. Nossa. Um casal de tiranossauro. Calma, tiranossauro. Calma. Vou passar... Vou atacar. Se eu atacar primeiro, eu levo melhor. Oi. Toma. Toma. Ai. Nossa. São fortes demais. São casal. Meu Deus do céu. Oi. Isso. Oi. Meu Deus do céu. Vamos, corre. Ai, ai. Não, 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 não. Não, não, não. Estou ficando... Oi. Oi. Nossa. Ela aí tinha um casal que são muito fortes. Tome aqui, tiranossauro. Tome. Oi. Ai, toma. Só patada na cara. O dano é maior. Isso. Vou cegá-lo. Muito bem. Oi, não. Calma, calma, calma. Ai, se minha parceira estivesse aqui, ela está dormindo. Não era para eu ter vindo explorar esse território sozinho. Não era mesmo. Ele já está bem sanguentado. Estou de boa ainda. Eu consigo desviar. Eu sou um pouco mais rápido, eu acho. Tenho mais mobilidade de atacá-lo. Mas eu tenho que ficar esperto. Calma. Vai. Agora. Ele gritou, ele gritou. Toma. Muito bom, muito bom. Tenho que esperar ele dar esse grito. E aí eu ataco novamente. Calma. Tenho que pensar bem. Não é assim, não. Isso. Ai. Nossa, quase, quase. Sou mais rápido. Vai, 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 vai. Passa por aqui. Não, eu fiquei preso. Não. Toma. Isso, acertei mais uma. Mas eu também estou me acertando. Vai. Desvia, desvia, desvia. Isso. Vai. Muito bem, muito bem. Ele está todo ensanguentado. Hum. Já sei o que eu vou fazer. Não, não posso atrair ele para pé da água. Eu poderia levá-lo para dar de comer para o Megalodonte. Mas eu não vou arriscar levar esse tiranossauro para perto da minha família. Não mesmo. Isso, ele está vindo atrás de mim. Ei, tartaruguinha. Chegou a sua vez, hein. Toma. Consegui. Eu acho que eu atingi alguma artéria dele. Não sei. Alguma veia. Consegui, galera. Nossa. Agora sim. Foi bem legal. Poxa. Sou bem forte. Está vendo? Não subestime o poder de um Teresinosauro. Vamos lá. Volta para casa. Olha, o Megalodonte está ali ainda. Meu filho também está ali. Por isso que é bom fazer amizade. Está vendo? Ele fica protegendo meu filho. E eu caço algumas coisas para ele. E ele para mim. Nossa. Começou a chover. Eu acho que eu vou deitar. Venha, filho. Vamos deitar um pouco aqui debaixo da árvore. A sua mãe não acordou ainda? Nossa. Eu acho que ela estava bem cansada mesmo, cara. Para não ter acordado até agora, ela está muito cansada. Agora temos um grande percurso para fazer. Vamos bem longe. Eu acho que o Megalodonte pode nos seguir. Pois eu vou fazer beirando o lago. Ou mais aqui. Acho que é um lago. Vamos beirando ele aqui. E assim o Megalodonte vai poder ir junto com a gente. Então, família. Vocês querem mais um episódio do Pai Teresino? Se sim, já se inscreva no canal. Ative o sininho. E está aparecendo quatro vídeos aqui na tela. Está vendo? Clique em um deles e assistam as playlists. Pois tem várias séries legais. Do GTA. Do... Como Treinar o Seu Dragão. E de Ark também. Então, escolha uma dessas aí e já assista. Ok? Então, falou. Até as próximas e fui.